E aí galera, tudo de boa? Aqui quem tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje vou estar falando para vocês como e onde assistir Dragon Ball Super Super Hero dublado. É isso mesmo, e até mesmo em HD. Para vocês entenderem melhor galera toda essa história aí, peço que vocês fiquem até o final do vídeo. Desde já, deixe seu like e se inscreva no canal do Bucky, nessa tropa nerd você que ainda não é inscrito. É sério galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho para não perder mais nenhuma novidade. Aqui do canal do Bucky. Na descrição galera, eu vou deixar aí o meu Instagram aqui do canal, arroba canal do Bucky, tudo junto. É isso mesmo, arroba canal do Bucky, tudo junto, o link direto para o meu Instagram. E também o meu Instagram pessoal, que é arroba underline Gleison Rodrigues. O link direto para o meu Instagram pessoal vai estar também na descrição. Então me segue lá galera, nos dois Instagrams, que logo irei fazer aí sorteios aqui no canal. E logo abaixo tem aí o link do grupo do WhatsApp, o quinto grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Você que é fã de animes, quer fazer amizade aí também, e você quer divulgar seus vídeos, seu conteúdo, você pode entrar lá no grupo, falar sobre anime, fazer amizade e também divulgar o seu conteúdo. Você não vai ser banido lá do grupo por conta disso. Lembrando que são cinco grupos aí, aproximadamente cada um com 200 pessoas, 200 membros. Então é muita, muita gente, você pode estar divulgando para todos eles. Beleza galera, para mim a meta aí nesse mês de julho é bater 40 mil inscritos. Eu conto com a ajuda de vocês, e sei que vocês podem estar me ajudando em relação a isso. Beleza? E na descrição galera, eu não vou estar mandando um salve nesse vídeo, mas no próximo eu prometo a vocês que eu vou estar mandando um salve para vocês, aí falando o seu nome ou o nome do seu canal. Mas para isso eu preciso que vocês comentem aí, qual o seu personagem favorito de Dragon Ball. Aí você vai comentar um exemplo, Goku, aí coloca uma hashtag aí, canal do Bucky, tudo junto. A hashtag depois do seu comentário, para no próximo vídeo eu estar te mandando salve. O meu personagem favorito aí, sempre foi e sempre vai ser Gohan. Beleza? Então falado todas essas coisas galera, bora começar. Bom galera, como todos vocês sabem, recentemente aí lançou o filme de Dragon Ball Super Super Hero, com foco bastante aí em Gohan e Piccolo, e tendo as suas transformações aí, Piccolo tendo um destaque muito bom, e também Gohan com a sua nova transformação, digamos aí que seria o Gohan branco, o Gohan do cabelo branco, ou então aí o Gohan com poder místico aí completo, porque como sabemos, Gohan ele foi treinado aí pelos Kaioshins, né, e teve a sua parte Gohan místico aí na saga Buu. E aí teria também agora, como se fosse a forma completa do Gohan místico, com seus cabelos brancos e os olhos vermelhos. E muitas pessoas entraram intrigadas em relação a tudo isso, o que aconteceu, o porquê de aconteceu. Deixa eu só explicar para vocês galera, uma ordem cronológica do que está acontecendo em Dragon Ball. Como sabemos, Dragon Ball atualmente é animação, ele terminou aí em Dragon Ball Super no Torneio do Poder, e logo após tivemos aí o filme de Dragon Ball Broly, no caso aí é a continuação depois do Torneio do Poder. E depois de Dragon Ball Broly, tivemos aí agora Dragon Ball Super Super Hero. Então assim, acabou aí o Torneio do Poder, entramos aí no caso na parte de Dragon Ball Broly, depois entramos em Dragon Ball Super Super Hero, e depois entramos aí na saga Moro. Então assim, é algo bastante interessante em relação a isso, para vocês entenderem um pouco da ordem cronológica. O Akira Toriyama, ele pode mudar? Ele pode fazer o que ele quiser galera, ele pode inverter as ordens cronológicas, mas até o momento eles não revelaram qual seria a ordem cronológica, mas tudo indica que seja essa a ordem cronológica de Dragon Ball. Muitas pessoas também galera, reclamaram bastante da animação desse anime, de Dragon Ball Super Super Hero. Não gostou, porque assim, muitas pessoas acharam que seria como antes. Assim como foi com o Broly, eles foram fiéis a animações, na verdade eles melhoraram bastante. E quando tinha os trailers aí de Dragon Ball Super Super Hero, eles também aí reclamaram bastante, porque achou a animação um pouco, é fora do comum, fora do padrão aí de Dragon Ball. Mas outras pessoas gostaram bastante. Aí vocês me perguntam, Bucky, a animação vai continuar assim? Ou ela vai voltar como foi aí na última aparição que tivemos em Dragon Ball Super Broly? No caso galera, eles vão continuar como foi em Broly, como foi no Torneio do Poder em Dragon Ball Super. Eles só fizeram uma adaptação para ver o que poderia modificar e também trazer algo novo para Dragon Ball. Não só um filme novo, mas trazer uma animação nova. Então assim, eles não vão perder, digamos, bastante público e também eles não vão continuar com algo que também não rendeu comentários muitos positivos. Foi mais negativo do que positivo. Eu particularmente prefiro a animação de como era aí em Dragon Ball Super. E perfeito, era perfeito. Eles só modificaram mesmo, mas para um teste. Aí você me pergunta, Bucky, eu só vi legendado. E você fala, Bucky, eu não vi nem legendado, nem dublado. Me explica essa situação aí. Eu vou estar explicando para vocês agora, galera, o que acontece. Em agosto desse ano, em agosto desse ano, vai ser lançado na Crunchyroll. E vai ser possivelmente, em nada dito até agora, mas possivelmente vai passar nos cinemas. E quando vim para o Brasil, eles já estão aí adaptando a dublagem aí sobre isso. Mas assim, não foi algo confirmado 100%. Mas eles sim já estão aí adaptando a dublagem pelas fontes que eu pesquisei. Eles estão sim adaptando a dublagem para em agosto trazer aí Dragon Ball Super Super Hero dublado. E o primeiro local aí que eles vão trazer é tudo em dica, galera. Tudo em dica que seja nos cinemas para depois ser na Crunchyroll. Mas pelo fato aí da negação do público em ver uma animação muito, 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 muito diferente. Se vocês repararem, galera, não é só Dragon Ball que teve essa animação adaptada. Se vocês lembram aí de Cavaleiros do Dia, que eles fizeram a mesma coisa, a mesma coisa para chamar um público novo do que o antigo que ele já tem. E é algo que não deu muito certo com Cavaleiros do Dia, que eu acredito que é algo que também não vai dar certo com Dragon Ball. Mas continuando, eu acredito, eu acredito, por mais que eu tenha aí pesquisado que vai passar nos cinemas em agosto, eu acredito que eles não vão fazer aí, digamos, entre aspas, essa loucura de já sair nos cinemas. Eu acredito aí que ele vai sim postar primeiramente na Crunchyroll em agosto. E lá sim a primeira aparição que teremos não será legendada, e sim dublado. Mas se fala, Buck, eu não assisti ainda, e agora o que eu faço? Eu não tenho a Crunchyroll quando eu lançar dublado, o que eu faço também? Bom, assim, galera, você que não assistiu Dragon Ball Super Super Hero, eu vou falar aqui um site, uns aplicativos que está disponível para você assistir. Mas lembrando, é legendado em português. E você que quer assistir dublado, quando for em agosto, vai estar aí disponível esse filme de Dragon Ball Super Super Hero dublado, além da Crunchyroll, beleza? Então vamos lá. Os sites, galera, que está disponível o filme até o momento legendado, é o Better Anime, Sub Animes e Lovers Animes, beleza? São esses sites que está disponível legendado em português. E lembrando, quando for em agosto, eles vão disponibilizar lá em português. Assim também o site da Crunchyroll. E os aplicativos, galera, são o Cinevision V5, é o Better Anime, o Animes Play, Animes Brasil e Animes TV. Perdão, Animes TV, beleza? Esses aplicativos estão disponíveis, além futuramente aí do aplicativo da Crunchyroll, que ele vai disponibilizar aí dublado em agosto. E lembrando, dublado só teremos em agosto. No momento, só legendado em português. Tá ok, galera? Qualquer coisa, qualquer novidade referente a Dragon Ball Super Super Hero, eu vou trazer aqui no canal para todos vocês. Bom, galera, no mais é isso. Eu espero que todos vocês aí tenham gostado do vídeo. E como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!